Até o início do ano que vem, será criada uma nova secretaria, a da Economia Criativa. Mas as pessoas ainda não sabem muito bem o que é isso. Não, não tenho nenhuma informação a respeito disso. Não, ainda não ouvi falar ainda. Tinha que ser mais bem divulgado, porque a maioria do pessoal hoje em dia só entende mais de futebol. A Secretaria da Economia Criativa fará parte do Ministério da Cultura, mas envolve diversos setores e, consequentemente, vários outros ministérios. Para ficar mais claro, eu vou citar alguns exemplos. Arquitetura, moda, designer, novas tecnologias, games, tudo isso é economia criativa. Conversamos com a Secretária da Economia Criativa, Cláudia Leitão, sobre as expectativas para essa nova secretaria. A Secretaria da Economia Criativa vem exatamente para encarar cinco desafios. A produção de dados sobre a economia. O segundo desafio é o fomento, linhas de crédito, bancos, apoio para esse empreendedor. Um outro papel é a educação. Um outro aspecto importante também é a infraestrutura. Para produzir, tenho que avançar no novo direito de trabalho, no novo direito civil, no novo direito fiscal, tributário. Enfim, esses são os grandes desafios que nós vamos enfrentar. A cearense ainda nos falou sobre o plano da Secretaria da Economia Criativa, que será lançado hoje à noite no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Nós temos aqui os eixos de atuação da Secretaria, diretrizes. Eu tenho aqui uma série de pensadores sobre desenvolvimento local e regional que nos apoiam numa reflexão de natureza sociológica, econômica, política. Obrigado. Obrigado.